Oração de São Miguel Arcanjo para proteção e coragem São Miguel Arcanjo, poderoso guerreiro celestial, suplicamos tua intercessão diante do trono divino. Com tua espada luminosa, afasta de nossos caminhos toda sombra e escuridão, protegendo-nos dos embates contra o mal. Envolva-nos com tuas asas protetoras e dá-nos coragem para enfrentar as adversidades da vida. Que possamos ser fiéis à nossa fé e perseverantes diante das provações, confiantes em tua assistência. São Miguel Arcanjo, guia-nos pelo caminho da virtude e fortalece nossa determinação em seguir os ensinamentos do Altíssimo. Que possamos, assim como tu, combater as forças malignas e triunfar no amor e na paz. Amém.